O Senhor é o grande Rei de toda a terra Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra Rei de toda a terra As ações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão Pois só Deus é realmente o Altíssimo E os poderosos desta terra lhe pertencem O Senhor é o grande Rei de toda a terra Vai filho, o Senhor O Senhor é o grande Rei de toda a terra Adore a presença dele aqui no santuário Rei de toda a terra Vai amando a Deus enquanto você declara isso O Senhor é o grande Rei de toda a terra Rei de toda a terra Nós temos com quem contar, a quem recorrer O Senhor é o grande Rei de toda a terra Ele estabelece governo, autoridade Rei de toda a terra É Ele que manda sobre todas as coisas O Senhor O Senhor é o grande Rei de toda a terra Rei de toda a terra Só vocês, o santuário Declare isso O Senhor O Senhor é o grande Rei de toda a terra Rei de toda a terra Diga comigo, Senhor Nesse sábado Nesse sábado Eu estou declarando Eu estou declarando Que o Senhor Que o Senhor É o meu Rei É o meu Rei Que o Senhor Que o Senhor É o meu Salvador É o meu Salvador Que o Senhor Que o Senhor É o meu Dono É o meu Dono Tu tens autoridade Tu tens autoridade Sobre a minha vida Sobre a minha vida E eu E eu Em plena consciência Te dou toda a autoridade Para que o Senhor reine sobre mim Sobre todas as áreas da minha vida Eu quero Ser governado pelo Senhor Que assim seja Passa sentando e cantando O Senhor é o grande rei De toda a terra Rei de toda a terra Senhor O Senhor é o grande rei De toda a terra Rei de toda a terra Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nós estamos a cada dia Nos aproximando de Pentecostes